Tá vendo aí meu carrão Tá vendo aí meu carrão É pra enfeite não Tá vendo aí meu sonzão É pra tocar garotão Tá vendo aí meu carrão É pra enfeite não Tá vendo aí meu sonzão É pra curtir com a mulherada Se for farrando vou só Vou com meu carro rodado A mulherada me adora Porque eu sou estrivado Carro de bote que tem Um som que chama atenção Se tem uísque mulher Eu chego e bote pra ação Se for farrando vou só Vou com meu carro rodado A mulherada me adora Porque eu sou estrivado Carro de bote que tem Um som que chama atenção Se tem uísque mulher Eu chego e bote pra ação Olha elas aí Só as tope encosta Só as tope encosta Só as tope encosta É só balada e curtição Só as tope encosta Só as tope encosta Só as tope encosta E vem curtir meu baredão Só as tope encosta Só as tope encosta Só as tope encosta É só balada e curtição Só as tope encosta Só as tope encosta Só as tope encosta E vem curtir o garotão Tá vendo aí meu carrão, é pra enfeite não Tá vendo aí meu sonzão, é pra tocar garotão Tá vendo aí meu carrão, é pra enfeite não Tá vendo aí meu sonzão, é pra curtir com a mulherada Se for parrando eu vou só, vou com meu carro ladado A mulherada me adora porque eu sou estribado Carro de bote que tem função que chama atenção Se tem uísque mulher, eu chego e bode pressão Se for parrando eu vou só, vou com meu carro ladado A mulherada me adora porque eu sou estribado Carro de bote que tem função que chama atenção Se tem uísque mulher, eu chego e bode pressão Olha elas aí, vem! Só as top encostas, só as top encostas Só as top encostas, só balada e curtir são Só as top encostas, só as top encostas Só as top encostas e vem curtir meu baratão Só as top encostas, só as top encostas Só as top encostas, essa balada e curtir são Só as top encostas, só as top encostas Só as top encostas e vem curtir o caracão Música